Passa do Papa, 4h20 da tarde, um horário tranquilo para visitar o local, mas será mesmo que a situação por aqui mudou? Bastou dar um pequeno giro pelo local para ver que tudo continua na mesma. Os grupinhos, a fumaça. O rapaz de camisa branca passa um bom tempo preparando um cigarro. Acompanhado de uma garota, ele enrola outros dois. Depois, todos fumam. Mais abaixo, o cigarro passa de mão em mão, diversas vezes. Perto dali, outras pessoas ficam a tarde inteira fumando. Se a polícia passa por aqui, a resposta é sim, uma, duas vezes. Os PMs fazem a ronda normalmente. Mas o que os moradores da região e os frequentadores da praça querem, ainda não aconteceu. Os militares passam com as viaturas, mas nenhum desce para fazer o patrulhamento a pé. Precisa a presença deles no local. Está revistando o local em si para inibir justamente as pessoas que cometem tal prática. Nessa terça-feira, o Jornal da Alterosa mostrou que vários jovens e adolescentes se reúnem na Praça do Papa para o uso indiscriminado de maconha. De dia e de noite, o presidente da Associação dos Moradores do bairro Mangabeiras disse que já procurou a Prefeitura e até o secretário de Defesa Social. Ele ficou de fazer uma coordenação junto com a Prefeitura para ter um trabalho conjunto tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia. Uma parte desse trabalho já vem sendo feito. Já foi colocada a Polícia montada e está tendo algumas blitzes em determinados horários. Está faltando ainda a instalação das camas e a instalação de nova iluminação na praça para evitar esses conflitos. Aqui o segundo ponto turístico da cidade. Aí você tem maconha a partir de todos os horários, não é de qualquer horário. Então isso aqui virou a Praça da Maconha. Queria falar sobre dois aspectos. O direito de uma pessoa vai até onde começa o de outra. Uma praça pública não é para se consumir droga nenhuma, exagero, seja lá álcool, tabaco, o que for, que incomoda as outras pessoas. É um ilícito nesse caso. Se você quer consumir droga, vá consumir na sua casa. E a segunda coisa é a falta de fiscalização. Hoje cedo, uma equipe nossa voltou à Praça do Papa e registrou novo flagrante. Um casal bastante jovem chega, segue para um local com sombra, ali os dois esticam o lençol, ficam à vontade. O jovem começa a preparar o cigarro, que parece ser de maconha. A moça ao lado acompanha tudo. O cigarro é aceso, quem fuma primeiro é o rapaz, tranquilamente, depois ela passa para a colega que também traga o cigarro, sem medo de serem vistos pela polícia. Enquanto a nossa equipe esteve na praça, não houve ronda da PM, nem da guarda municipal. A segunda coisa que eu queria falar, na verdade, é que onde há fumaça, há fogo. Onde há consumo de droga, há tráfico. E aí sim, é crime com pena de cadeia. Então é preciso que as autoridades tomem pé dessa situação lá.